Olá, internauta! A gente começa hoje a terceira edição do projeto Bocão News Summer e a gente já abre esse projeto que acontece todo mês de dezembro aqui durante a alta temporada no Bocão News com o Matheus Rício. Ele é educador físico e coordenador técnico da Academia Hammer. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Rafael. Hoje a gente vai falar aqui sobre estilo de vida. Tem muita gente que aproveita esse período, verão, sol, calor, curtição, para entrar na academia e quer ter um resultado em dois, três meses. Esse tipo de pessoa, eu garanto que você já deve ter encontrado lá seus alunos. Qual é o conselho que você dá para essas pessoas? É, Rafael. Primeiro a gente tem que tomar muito cuidado com o início da atividade, né? Para não exagerar na dose do treinamento e isso acabar sendo lesivo. Então tem que ter uma planificação bem feita para evitar que isso ocorra e ele consiga alguns resultados, mesmo que inicialmente. Mas assim, suponhamos que um aluno que entrou na academia hoje, né? O verão já está chegando aí, carnaval, sol, praia. De que forma você auxilia esse aluno para que ele obtenha pelo menos um resultado satisfatório em um curto período de tempo? Óbvio que não vai dar para ele ficar sarado, mas tem como alcançar um resultado em dois, três meses? Qual é a dica que você dá? O importante é ter a dedicação não só no treinamento, mas também na parte alimentar, né? Então, se você tiver um controle alimentar bem feito, uma boa planificação alimentar, você pode conseguir alguns resultados inicialmente e, obviamente, tentar procurar estabilizar para melhorar no passar do tempo. Agora, Matheus, uma outra dúvida que muita gente tem é com relação à balança, né? O que é que é melhor para medir quando você está tendo um desempenho favorável na sua atividade física, na sua dieta? É a balança ou é a redução de medidas? A redução de medidas, com certeza. A balança é um parâmetro menos interessante nesse aspecto, né? Temos que levar em consideração o percentual de gordura, percentual de massa muscular. Isso é o que vai fazer valer a pena a atividade física. Agora, essa atividade física, ela sempre é conciliada, aliada a uma boa alimentação. Existe a pessoa focar em um, deixar de focar em outro, ainda assim ela consegue obter algum resultado? Porque o ideal é a atividade física, a alimentação e sono. Muita gente esquece disso, né? O descanso diário tem que ser de, no mínimo, oito horas, ou aconselhável pelo menos. Mas tem esses três parâmetros para a gente seguir. Como é que os alunos, em geral, eles conseguem conciliar esses três aspectos? É, Rafa, perfeito. Você falou da tria de importantíssima, atividade física, nutrição e sono. Se a gente não mantiver essa tria de bem equilibrada, os resultados vão ser difíceis de acontecer. Hoje, quando a gente fala que ela é tera nutricional, a gente tem que levar em consideração o tipo de treino para o tipo de dieta. Então, quanto mais específico for esse trabalho, mais conjunto for esse trabalho dos profissionais, melhores vão ser os resultados. Ok. Você que está ligado aí no Bocão News Summer, terceira edição desse projeto que a gente já desenvolve aqui no Bocão News, hoje o entrevistado é Matheus Rício. Ele é educador físico e também coordenador técnico da Academia Hammer. Não é isso? Perfeito. Uma outra dúvida. A pessoa, quando fala em academia, já pensa em pegar peso ou fazer a aula à ginástica, aquela aula já conhecida. Mas, óbvio que isso já se desenvolveu muito. Hoje em dia você tem o Pilates na academia, hoje em dia você tem o próprio swing baiano, aula de dança, tem artes marciais. Então, existe uma outra forma de a pessoa conseguir uma qualidade de vida, um corpo mais sarado, mais sequinho, que não seja especificamente malhando ou fazendo uma aula de ginástica? Como é que funciona isso? Tá. A gente primeiro tem que procurar saber disponibilidade de tempo do aluno, atividade física que ele tem interesse em fazer. Quando a gente faz atividade física que a gente gosta, a gente faz com mais prazer. Então, a tendência é que os resultados apareçam independente do tipo de modalidade, sim daquela que ele se identifica. Então, trabalhar diversas valências. Então, uma aula pode trabalhar a parte muscular, a parte cardio-respiratória, o controle de peso, a outra trabalhar flexibilidade. Então, é importante linkar as atividades que ele tem interesse em fazer e muito provavelmente fazer mais de uma atividade. Certo. Agora, essas atividades, pode ser uma ou mais de uma, sempre com acompanhamento profissional? Não tenha dúvida. Tem que se planejar. Se o aluno tem tempo, obviamente, ele vai fazer um planejamento semanal de acordo com as atividades que ele pretende e com as que ele tem interesse de obter aquele resultado. Então, ele pode fazer uma atividade num dia para trabalhar um tipo de valência, no outro dia outra atividade e complementar o trabalho no conjunto. Mas o intervalo? As pessoas geralmente fazem a atividade cinco, seis vezes por semana. Existe uma quantidade de dias indicada para que você, por exemplo, male, quem puxa ferro? A gente tem que lembrar que, como você falou, o descanso é fundamental. Então, não adianta o aluno querer treinar sete vezes na semana se ele não tiver um descanso. Descanso pode acontecer com essa alternância de atividades. Então, atividade de um nível de intensidade maior pode se alternar com um nível de aula com intensidade menor. Aí você já está propondo um descanso. Não precisa especificamente parar de fazer atividade, sim buscar atividades que tenham variações de intensidade. Bacana. Agora, também tem sido muito frequente nas academias aulas específicas para o grupo da terceira idade, da melhor idade, como a gente chama. É importante, por mais que a pessoa durante a vida não tenha tido o hábito de praticar exercício, que chegue nessa fase e procure um exercício compatível com o que ele tem condições de fazer, não é isso? Sempre. A gente tem que lembrar que as pessoas da terceira idade têm alguns déficits de níveis de força, de estrutura muscular que têm que ser trabalhadas. Então, a pessoa deve trabalhar o treinamento de força, deve fazer musculação para melhorar massa óssea, melhorar massa muscular, evitar risco de queda. Então, todos esses são fatores que a gente deve implementar no trabalho da terceira idade para evitar futuros problemas ou até amenizar o processo de destruição, deletério do organismo. É um público que tem crescido nas academias? Não tenho dúvida. Hoje, a academia tem um coeficiente muito grande de pessoas nessa idade. São pessoas que têm um pouco mais de tempo, pessoas que já viveram, já são aposentadas. Então, hoje elas se dedicam um pouco mais à saúde nutricional e de atividade física por N motivos. Agora, tem um tema polêmico, Matheus, também, que eu quero tocar nesse assunto aqui, que é a questão da suplementação. Muita gente alia a amaliação, a atividade física ao uso de suplementos alimentares. Qual é a indicação que você, enquanto educador físico, dá para essas pessoas? É um método, um artifício válido, desde que seja com responsabilidade, com prescrição médica? Porque tem muita gente que, às vezes, toma deliberadamente. Não é o aconselhado. Com certeza. O ideal é que a gente possa aliar isso a uma avaliação nutricional. Então, o nutricionista vai procurar saber as necessidades daquele cliente ou paciente e colocar ou não o suplemento. O suplemento é uma opção do especialista. Se ele achar proveniente, interessante utilizar esse suplemento, que é algo a mais, além da alimentação, ele vai utilizar. Então, é importante que ele tenha essa preocupação. O nutricionista vai poder dar a base e a necessidade, se é importante ou não o uso do suplemento. Nem sempre é imprescindível o suplemento. Mas, quando é prescrito, ele, de fato, ajuda o desenvolvimento na atividade? Pode ajudar. Se tiver regulada a alimentação, pode ajudar. Mas, uma alimentação bem feita, às vezes, a gente abre mão desse tipo de suplemento, porque, hoje em dia, a gente não sabe a real situação em que esses produtos são realmente produzidos. Se aquilo que consta em uma embalagem, realmente, é o que ele vai encontrar para se utilizar. Então, há um risco. Então, você tem que ter, às vezes, marcas específicas, você tem que conhecer a estrutura do alimento, do produto, para ver se aquilo ali pode vir a ser uma coisa boa ou lhe fazer mal. E, primordialmente, procurar um médico que indique e que acompanhe todo esse processo. O importante é a multidisciplinaridade da equipe. Então, você tem um profissional de educação física, você tem um médico, tem um fitoterapeuta, tem um nutricionista. São essas pessoas que vão formar aquele corpo para poder dar a base de sustentação para o aluno, vão conseguir todos os objetivos dele com saúde, que é o mais importante. Certo. Agora, um outro tema que muito se discute hoje em dia, muita gente gosta, muita gente está aderindo, é o crossfit. Só que também tem um outro lado que se comenta da questão das lesões. É um treinamento um pouco mais puxado e que requer um pouco mais de conhecimento, de autoconhecimento, diria, do seu corpo, da sua necessidade física. Como é que você enxerga atualmente o crossfit? Você indica? Tá. Toda atividade deve ser indicada, mas primeiro a gente tem que conhecer a modalidade. O crossfit é uma modalidade esportiva, né? E que busca trabalhar treinamento em alta intensidade, treinamento funcional em alta intensidade. O que vai lesionar muitas vezes não seria só a prática do crossfit, mas às vezes um acompanhamento não tão bem feito dos treinadores, uma não preocupação com o gesto, com o movimento. O movimento tem que ser bem feito. Então é algo que eu ouço bastante, eu já treinei o crossfit para conhecer a modalidade de poder ajudar na prescrição, em que ele fala que o aluno não se machuca quando não tem um bom treinador o orientando ou pelo ego do aluno. O aluno às vezes quer fazer algo a mais do que ele poderia. Então saber o limite é importante, porque ele vai evitar chegar a uma fadiga extrema e gerar lesões e possíveis lesões. Agora, corrida. Muita gente está praticando hoje, parece que é o esporte, a modalidade da moda. Depois do crossfit vem a corrida e que geralmente é praticada ao ar livre. Eu queria que você falasse um pouco da importância da corrida, de que forma ela ajuda no corpo e também das atividades em geral ao ar livre, que são atividades diferentes daquelas que são feitas na ex-academia. Isso, como você falou, Rafa. A atividade ao ar livre é sempre mais prazerosa. Então a pessoa fazer na orla, na areia, na praia, isso com certeza gera um estímulo maior. Mas, assim mesmo, a gente tem que ter profissionais capacitados para ministrar o treinamento de corrida, capacitados para ministrar o treinamento funcional, que seria o circuito na areia. Então esses profissionais têm que estar capacitados a prescrever para qualquer tipo de aluno essas modalidades. Então os benefícios da corrida são Ns. Melhora da capacidade de carga respiratória, controle dos índices de tensão, açúcar, triglicerídeos. Então são inúmeras. E por ser ao ar livre, com certeza o prazer de fazer atividade ao ar livre gera um excelente resultado. Ok. Pra você que chegou agora aí, a gente entrevista Matheus Rício. Ele é educador físico e está batendo um papo com a gente aqui sobre qualidade de vida, que é o assunto da moda. E ainda bem, porque antes a gente estava acostumado a uma rotina grande de trabalho, mas sem uma academia, sem uma atividade física. E hoje parece que está entrando na rotina do brasileiro, do baiano, essa questão de se exercitar. A pessoa às vezes chega do trabalho cansado, mas vai fazer uma caminhada, mas vai à academia. Isso tem que ser incorporado na atividade do dia a dia. Com certeza. A gente tem que usar a atividade física, na verdade, como mais um complemento do nosso dia. A gente tem que ter o tempo pra gente fazer atividade, independente se é dentro de uma academia, se é fora da academia, se é num galpão de crossfit, se é na praia, se é na areia, mas o importante é movimentar o corpo. A gente sabe hoje que a atividade física cada vez mais está aí nas redes sociais, nas mídias, divulgando sempre todos os seus benefícios. Quanto mais a gente fizer essa atividade física, melhor vai prolongar a nossa qualidade de vida. Ok, Matheus. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte. Muita gente quer emagrecer de uma hora pra outra. Você, enquanto profissional da área, qual esporte ou qual modalidade você indicaria pra uma pessoa que quer perder peso rápido? Claro, cumprindo os outros requisitos, que é a questão do descanso e da alimentação saudável. Tá. Hoje, quando a gente fala emagrecimento, tem muita coisa associada ao emagrecimento, como você falou, questão nutricional, questão genética, questão de recuperação do treinamento que foi feito. Hormônio. Várias outras coisas. Então, estruturalmente, cada corpo age de uma forma. Então, as respostas também são inúmeras. Hoje, a gente fala muito em trabalho de alta intensidade. Fala do HIIT, fala dos treinamentos de crossfit. Então, hoje, pra quem quer emagrecer, a gente tem que levar em consideração esse trabalho com intensidade alta. Mas, pra chegar a isso, temos que ter uma boa base de suporte. Então, a gente tem que começar pelos mais básicos, pra chegar nos de alta intensidade. Então, treinos curtos, porém intensos, as respostas tendem a ser mais interessantes. Aí, já é um estágio intermediário pra avançado. Exatamente. Tem que passar pela base pra poder galgar esse patamar aí. Certo. Agora, pra finalizar a entrevista, eu queria que você fizesse uma explanação sobre o assunto, o tema de hoje, que é qualidade de vida. De que forma a atividade física, Matheus, pode ajudar a pessoa na qualidade de vida? Melhorar o humor, melhorar a saúde, melhorar a pele. Atividade física, enfim, é bom pra saúde no geral. Mas, no bem-estar, no dia-a-dia, como é que a atividade, ela atua no nosso organismo? Tá. O importante da atividade física é a gente pensar que a gente vai deixar um pouquinho de lado até todas as nossas tensões diárias, né? Naquela modalidade que a gente vai fazer. Então, a pessoa ir ali, fazer uma atividade que gere pra ele bem-estar físico, mudança no corpo, melhora da qualidade de vida, melhora da capacidade respiratória. Então, assim, você chegar num lugar, conseguir subir um lance de escada que você não conseguia, você conseguir correr pra pegar um ônibus no encontro. E, às vezes, são coisas simples do dia-a-dia que você consegue desenvolver com atividade planejada, né? Com exercício físico. Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente hoje tá vivendo mais por causa disso. Apesar de ter coisas que puxam a gente pra poder não fazer atividade. É um sofá, é um filme, é o trabalho, realmente. Então, a gente tem várias coisas que prendem a gente e não deixam a gente sair de casa. Então, hoje, a atividade física tem que ser com prazer. A gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, né? E ter um momento pra gente, porque a vida vai ser muito melhor daqui pra frente, né? Quem começa atividade não para nunca. Então, tá aí, dado o recado pra os internautas aqui do site Bocão News. Eu quero agradecer a sua presença aqui, abrindo essa temporada do Bocão News Summer. Matheus Rício, ele que é educador físico e também coordenador técnico da Hammer, não é isso? Isso, perfeito. Obrigado, Matheus. Obrigado, queria agradecer e tomar a disposição. Valeu. E pra você que tá em casa, a gente volta na próxima semana com mais uma edição do Bocão News Summer. Até lá.